Está aqui rodando. Boa noite. Nós estamos de novo aqui. Boa noite. É uma engasgadinha. Estamos de novo aqui no canal da Concausa. Mais um debate-papo com uma grande companheira de longa data nossa, Kelane Medeiros, que é secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu. E a gente estava um pouquinho conversando antes qual foi a motivação de a gente marcar essa conversa. Que muitas vezes, né, nesse recontato que a gente tem feito com o Poder Público Municipal na Baixada, em algumas cidades, a gente percebe que as pessoas ainda desconhecem quais são os serviços e as políticas que estão inclusive funcionando ali, na sua cidade, próximo, acessível a elas, e elas não buscam muitas vezes o apoio dessas políticas. Então, Anani, primeiro, boa noite. Boa noite, Adriano. Obrigado aí pelo convite. e me sinto muito honrada de poder participar com vocês aqui dessa conversa. Como você mesmo disse, a gente é conhecido de tanto tempo, um amigo aí de longas datas, de muitas militâncias, de muitas bandeiras de luta. E eu agradeço muito a oportunidade da gente poder compartilhar os serviços de assistência social, os serviços públicos aqui nesse canal. Elayne, primeiro assim, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, depois a gente vai me ver a dar pela conversa do tema de hoje. Se apresenta um pouquinho, por favor. Então, eu sou assistente social, estou hoje ocupando o cargo de gestora pública na Secretaria de Assistência Social, apesar de ter o nome tão somente de Secretaria de Assistência Social, mas a gente acumula a política de trabalho e renda, segurança alimentar e direitos humanos, também está conosco. Minha formação, eu tenho especialização pela PUC em Assistência Social e Direitos Humanos, eu tenho especialização pela Universidade do Grande Rio em gestão de políticas sociais, venho de uma militância da sociedade civil no movimento de creche comunitária, o qual eu me orgulho muito de ter feito parte dessa militância e continuo ainda militando pela política de assistência social, pelo fortalecimento do SUS enquanto sistema único de assistência social. E eu acho que esse é um pouquinho de mim, eu estou nessa vida, nessa militância da política de assistência social desde 1997, e assim, eu me orgulho muito de ter feito parte da construção da política pública e de ter chegar, da gente ter chegado até aqui as duras penas, mas a política de assistência social, a política de direito e nós conseguimos fazê-la chegar até o patamar que ela está hoje, ainda em construção, mas a gente faz parte dessas coisas. Então, você é um pouquinho de mim. Eu estou aqui monitorando também, quer quem me olhar para os lados aqui, a gente está monitorando, espera que tem uma tossezinha, sempre assim, não tinha nada até agora, agora começa a ouvir e começa a tosse. Parece tudo. A gente está monitorando aqui e, Elayne, a gente, pouco antes de conversar, eu até, vamos dizer assim, admito que cometi uma gafia em fazer uma referência que não era correta em relação ao que é o serviço social e o que é a assistência social. Mesmo a gente estando no meio, tendo trabalhado com tantas colegas da área, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença aí, até porque eu não cometo essa gafia novamente. É, isso é muito comum, Adriano, no meio mesmo da, enfim, da nossa sociedade, porque a assistência social, na verdade, ela carrega um ranço da filantropia, da caridade, isso é histórico, mas, graças a Deus, através da Constituição Federal de 1988, ela se torna uma política pública, composta pelo tripé da Seguridade Social. E o serviço social é o curso, né, que a gente estuda há quatro anos para ser assistente social, e o assistente social é o profissional formado em serviço social e registrado no Conselho de Serviço Social. Então, assistência social é a política pública, né, e serviço social é o curso e assistente social é o profissional formado pelo serviço social. Tá? Então, a gente tem essa diferenciação aí. Então, assim, é muito comum, às vezes, a gente escutar assim, ah, eu quero fazer o curso, eu quero me formar em assistência social. Você não tem, você não se forma em assistência social, você se forma em serviço social, né, e assistência social é a escolha que você faz de uma política pública para atuar nela ou não, enfim, porque tem outros campos para o assistente social também atuar. Adriano, você congelou aí. Oi? Oi, voltou? Voltou. Creio que pareça, caiu a internet aqui, caiu mesmo. Tudo online agora é difícil. É, mas não problema não. Bom, Elane, você falou sobre os SUAS, fala um pouquinho, de maneira muito breve, um pouquinho da história da formação do Sistema Único de Assistência Social. Como é que se deu isso? Como é que começou esse movimento? E o que ele é, na verdade? É, a gente, assim, eu prefiro falar da Constituição Federal para cá, né, porque na Constituição Federal é onde a gente, de fato, se torna uma política pública de direito, né, reconhecida por esse país e reconhecida como uma das políticas compostas pelo sistema de Seguridade Social, que é composto pela saúde, assistência social e previdência social. E aí, ao longo dessa história, a gente vem, o espaçamento para legitimar essa política, ele é um espaçamento longo, né, a gente só vem ter, aí, em 1993, a promulgação da LOAS, né, que é a nossa Lei Orgânica de Assistência Social, e depois a gente vai ter, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, em 2005, a primeira NOB, e aí, em 2006, a NOB RH, então, a gente vem num espaçamento de tempo muito grande para construir, do ponto de vista legal, essa política, né, em 2011, a gente tem a alteração da LOAS através da Lei 12.435, se não me falha a memória, ela é de 2011, ela faz a alteração da LOAS, e nesta política, é nesta lei que a gente efetiva, de fato, os equipamentos, reconhecido, equipamento da Política de Assistência Social enquanto equipamento público, CRAS e CREAS, através dessa legislação, então, a gente vê um espaçamento de tempo muito grande para a construção, de fato, e para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, né, então, e hoje, no cenário atual que a gente se encontra, depois dessa construção, depois de muita luta, inclusive, onde o Assistente Social, de fato, é protagonista dessa política, ele foi através da militância do Serviço Social, através dos Assistentes Sociais, claro que tivemos outras categorias participando de todo esse movimento, mas foi através do Serviço Social, dos Assistentes Sociais, que a gente consegue legitimar essa política enquanto política pública de direito da população, ela deixa de ser favor, ela deixa de ser caridade para ela ser uma política de garantia de direito, então, assim, é para quem dela necessitar, né, queríamos nós que o nosso país hoje tivesse um sistema de políticas sociais que não necessitasse do acesso à assistência social, né, mas a gente vê hoje, cada dia a mais, o crescente da necessidade de ter essa política sobretudo consolidada, sobretudo cofinanciada, porque hoje a gente trabalha com um orçamento muito enxuto nessa política, e a gente vê isso, Adriano, na pandemia, a gente vê a política de assistência social como reconhecida como uma política essencial, contudo, vivendo um desmonte na sua totalidade, e aí a gente fala do campo federal e que vai rebater aqui no municipal, e o prejudicado nisso sempre será a nossa população usuária dos serviços públicos, né, então a gente vê a necessidade aí de continuar confirmando afirmando e construindo o sistema único e fortalecendo ele, porque foi uma conquista, eles se tornaram uma política pública, o sistema, a política nacional de assistência social, e a gente não pode deixar isso de maneira nenhuma ir por água abaixo, né, se assim, eu acho que é o termo mais fácil para a gente compreender, né, nesse momento. Principal coisa importante que é a valorização do profissional e o outro olhar e entendimento também do profissional da área de assistência social. A gente tinha um entendimento muito distorcido, né, quase religioso, né, do profissional que trabalhava ali, não religioso, no sentido ruim, mas no sentido que as pessoas estavam ali numa dedicação sem uma, sem um aparato, uma normativa técnica e sem aquela que se doava no sentido, né, de solidariedade ao outro. Não, a gente tem os profissionais cada vez mais capacitados, a gente já trabalhou com vários profissionais da área de assistência social, aprendi muito com esse pessoal e aprendi principalmente que ao contrário às vezes do entendimento do que é política e direitos humanos, em que o pessoal coloca na área do conflito e geralmente na área do direito, que muito pelo contrário, esses mediadores, quem opera na área do serviço social, na assistência social, em que eles são os principais mediadores de conflitos até para que isso não se agrave e se chegue à parte pior que é o entendimento às vezes de polícia e direitos humanos, que é a violência letal, a agressão física, entre outras situações. Mas você falou sobre as políticas e a gente, como eu já te conversei antes, eu sou um entusiasta, sou municipalista. A gente sabe que a política é executada exatamente nas cidades, nos municípios onde chegam até as pessoas. Em alguns casos, como o Novo Iguaçu, que é uma cidade enorme, quase um milhão de habitantes, com um território gigantesco, é preciso também que essas políticas tenham seus equipamentos também nos bairros, nas regiões. Queríamos nós que houvesse mais equipamentos em mais regiões, mas a gente sabe que nesse tempo é possível. Eu queria que você falasse um pouquinho da Secretaria de Assistência, como é que é, primeiro, qual o nome completo da Secretaria e quais são os principais equipamentos que essa Secretaria tem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas, mais com esses equipamentos que tem que as pessoas podem acessar. Ok. Adriano, a gente, no município de Novo Iguaçu, a gente já tem um estudo aí, é desejo aí do nosso prefeito Rogério Lisboa, que a gente pudesse ampliar a rede sócio-assistencial. Mas a gente vem aí com um corte de financiamento federal, a gente vem com um tempo muito grande que não se abre oportunidade para novos equipamentos. Então, assim, a gente vem funcionando sobretudo com mais de 70% de orçamento do Tesouro Municipal e a gente sabe que o Pacto Federativo, ele, o compromisso é com as três esferas de governo, né, e a gente vê hoje um momento muito complicado para a política de assistência social. mas os nossos equipamentos hoje, a secretaria, ela mantém o nome de secretaria de assistência social, foi uma opção nossa mantê-la assim, porque ao longo dos anos a gente também carrega esse estigma, esse ranço, né, da gente trocar nome de secretaria o tempo inteiro e você acaba não firmando ali a política de assistência social como uma das prioritárias da gestão. E aí a gente optou em manter o nome da secretaria de assistência social, apesar de termos nela na sua composição a secretaria de trabalho e renda, a secretaria, a política de segurança alimentar e a política de direitos humanos. Hoje a gente atua com essas três políticas públicas dentro da nossa secretaria, né, e a gente tem como equipamentos da assistência social, nós temos hoje dez CRAs no município e a gente optou por esses CRAs eles utilizarem nomes do que a cidade tem de bonito e de valor, né, para que as pessoas pudessem ter curiosidade mesmo de saber por que que se chama CRAs Fazenda São Bernardino, por que que chama CRAs Machambomba, por que que se chama CRAs Serra do Vulcão, por que que se chama CRAs Fazenda Cabo Sul, então, esses são os nomes dos nossos CRAs, Estação Morragudo, porque a ideia é que a gente possa contar um pouco da história do nosso município, aquilo que o nosso município tem de bonito. A gente tem o CRAs Águas de Iguandu, né, e a gente sabe que lá em Jardim Paraíso, quilômetro 39, a gente tem lá as lindas águas, né, do nosso rio Guandu. Então, a gente precisa valorizar aquilo que a nossa cidade tem e é a história que a gente está contando aí para a nossa cidade. Então, hoje a gente tem dez CRAs, eles são divididos pelas unidades regionais de governo, o único território que possuem dois CRAs é a URG de Comendador Soares, porque a gente tem a divisão de Nova Era e Comendador e Morragudo, porém Nova Era pertence ao território, à URG de Morragudo, né, mas a gente tem hoje o CRAs Terras de Marambaia, que funciona lá em Marambaia, a gente tem o CRAs Fazenda São Bernardino, que é o CRAs de Vila de Cava, a gente tem o CRAs Bom Retiro, que é o CRAs de Miguel Couto, a gente tem o CRAs Monte Verde, que é o CRAs da Cerâmica, porque o Monte Verde é atrás do CRAs, a gente tem o CRAs Machão Bomba, que é o CRAs do centro de Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu um dia se chamou Machão Bomba, né, a gente tem o CRAs Serra do Vulcão, que fica em Nova Era, de frente à Serra do Vulcão, a gente tem o CRAs Fazenda Cabo Sul, que é o CRAs que fica no Valverde, porque historicamente Valverde ali era a Fazenda Cabo Sul, e a gente tem o CRAs Águas de Guandu, que funciona lá em Jardim Paraíso, bem próximo às águas do nosso rio Guandu, e a gente tem o CRAs Estação Morragudo, que é Encomendador Soares, e a gente tem o CRAs de Aux, que foi o único CRAs que a gente não conseguiu um nome histórico para o lugar, né, nós tentamos, mas não conseguimos. Nós temos também quatro CREAs, né, e a diferença de CRAs para a CREAs, né, o CRAs é um equipamento que ele trabalha a promoção, a proteção, CRAs, Centro de Referência de Assistência Social, CREAs, Centro Especializado de Assistência Social, inclusive o especializado, ele se refere tanto do ponto de vista de uma equipe especializada, quanto do ponto de vista dos serviços especializados, né, então, o CRAs, ele trabalha na promoção, na prevenção, do rompimento de vínculos, do fortalecimento de vínculo familiar e comunitário, do seu atendimento integral do ponto de vista do núcleo familiar, já o CREAs, o CRAs também trabalha na oferta desses serviços socioassistenciais, o CREAs, ele já trabalha quando há rompimento de vínculos, quando há fragilização de vínculos, quando temos situações de violência, quando temos direitos violados, então, o CREAs trabalha nessa perspectiva. E a gente tem também o centro especializado em população em situação de rua, que é o centro pop. Hoje, nós estamos funcionando no antigo restaurante popular, ali na praça, na rodoviária, né, mas em breve, provavelmente, ele vai estar, ele vai estar se deslocando de lugar, mas ali foi um lugar estratégico, nós atuamos ali desde o início da pandemia, junto com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, através do programa RJ Alimenta, onde a gente serve café da manhã, almoço, lanche e janta para aquela população. Hoje, a gente tem, o nosso atendimento chega em torno de quatro, de 500 pessoas dia, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, como na parte da janta. Hoje, a gente tem mapeado cerca de quase 500 pessoas em situação de rua, e aí, seja, os motivos são os diversos, né, a gente tem hoje todo tipo de situações na rua. A gente tem uma coordenadoria de política para as mulheres, que funciona na Terezinha Pinto, nós temos na própria Terezinha Pinto, o que a gente chama hoje, um complexo de direitos humanos, que a nossa diretoria de direitos humanos, ela funciona no prédio, e aí, ela coordena toda essa política de direitos humanos ali no prédio, e onde a gente funciona em parceria com o governo do Estado, com o Centro de Referência de Cidadania LGBT, Baixada 3, a gente tem ali o NAVI, que é o Núcleo de Intolerância Religiosa, nós temos o NANVIF, o NANVIF é um núcleo municipal, ele foi construído junto com a sociedade civil, dentre elas o Fórum Grita Baixada, onde nós conseguimos manter um atendimento, são vários núcleos, cada cras tem um núcleo, e mais o apoio ali do nosso núcleo de direitos humanos, onde a gente atende as famílias vítimas da violência de Estado, então a gente tem feito esse atendimento, esse acolhimento às famílias, a gente tem trabalhado do ponto de vista inclusive dos grupos reflexivos no apoio psicológico para essas famílias. Nós temos ali também no prédio o Família Acolhedora, que é um serviço de acolhimento, um serviço novo, nós temos uma lei municipal, as famílias que inclusive nos ouvem aqui se quiserem ser habilitadas para serem uma família acolhedora. Hoje a família recebe uma bolsa auxílio para ajudar no sustento dessa criança, porque a proposta agora é a gente não institucionalizar, é que essa criança possa permanecer num núcleo familiar, ela possa continuar sentindo o afeto, o carinho dentro de um lar, de uma casa, não que os nossos serviços de acolhimento sejam precários, porque hoje eu acho que a gente tem um serviço de acolhimento muito humanitário, mas é diferente você estar dentro de uma instituição do que você estar dentro de uma casa, de um lar. Então a proposta é que a gente deixe, passe por um longo período sem institucionalizar, e sim acolher essa criança num lar, esse é o desejo, e para isso essa família também recebe uma ajuda de custo do poder municipal para criar essa criança. nós temos hoje também seis casas de acolhimento, né, a gente tem uma casa de acolhida para criança de 4 a 12 anos, né, é nossa casa, é própria, é linda, quem quiser visitar, só marcar agenda, nós temos uma casa de acolhida que é a residência inclusiva para pessoas com deficiência, então a gente faz o acolhimento dessas pessoas, a gente tem a casa de acolhida da terceira idade, que inclusive se chama Dourados Laranjais, também se refere às questões do município, à história que o nosso município tem, o CAT é um serviço extremamente qualificado, acolhedor para os nossos idosos, nós só trabalhamos com idosos encaminhados pela justiça, porque são idosos que tiveram, de fato, os seus vínculos rompidos com seu núcleo familiar, então a gente tem situações bem graves ali no nosso centro de acolhimento e a gente também tem um centro de acolhida para adolescentes meninas, então hoje a gente tem essa casa, acolhemos só adolescentes meninas, porque os adolescentes meninos é a nossa parceria com a rede sócio-assistencial que é a casa do menor São Miguel Arcanjo, como também a gente tem a parceria com eles para os bebês, então os bebês de zero a quatro anos é a casa do menor é a nossa rede de acolhimento e falando da nossa rede também a gente tem a casa da solidariedade que é uma casa que divide a demanda da população em situação de rua conosco, a gente sabe que muitas vezes o usuário não se sente confortável por N questões de estar conosco no centro pop, então ele automaticamente é encaminhado a casa da solidariedade então a gente divide essa demanda com a casa da solidariedade e a gente tem aí recente Adriano implantado o núcleo de atendimento ao idoso e o núcleo de atendimento a pessoa com deficiência que são dois núcleos que funciona com o seu serviço principal que é o benefício previdenciário a gente sabe que historicamente a nossa população para ter acesso ao BPC que é o benefício de prestação continuada que é conhecido aí muito no jargão como LOAS o LOAS é a lei não é o benefício mas as pessoas se acostumaram a dizer assim e as pessoas pagam advogado ainda ou pagavam advogado para ter acesso a esse benefício que é o benefício de direito hoje a Secretaria de Assistência Social ela presta total assessoria a esses usuários inclusive em parceria com o INSS então inclusive nós desde o preenchimento do formulário desde os pareceres e laudos sociais que são necessários encaminhar a inclusão no sistema o acompanhamento no dia de perícia e o resultado do benefício é feito pelos dois núcleos tanto para a pessoa com deficiência quanto para o idoso funciona lá na Secretaria e a gente tem sido um sucesso esses nossos serviços bem como também na sede a gente funciona hoje a Secretaria de Trabalho e Renda né onde a gente tem um posto do CINE que é o Sistema Nacional de Emprego e tem sido um desafio muito grande porque assim a gente sabe que historicamente a gente vem num desmonte muito grande da política de trabalho e renda há tempos a gente não tem uma política consolidada e firmada de trabalho e renda no nosso país a gente sabe disso e aí não é só uma especificidade do Rio de Janeiro a gente está falando a nível de país mesmo mas a gente tem conseguido avançar em algumas frentes até pela facilidade que a gente tem hoje de trabalhar essas duas políticas tanto assistência social quanto trabalho e renda na mesma secretaria então a gente tem ao lado do CINE a agência Nova Iguaçu deu oportunidades que é uma agência vinculada à assistência social é uma agência que trabalha a inclusão produtiva a gente apresenta na agência o mundo do trabalho quais são as perspectivas de trabalho para essa população mas na agência o usuário ele é acompanhado ele ele a gente dá suporte na construção do currículo no envio do currículo para para a empresa como ele vai participar dessa entrevista ele já sai de lá sabendo qual é o perfil dessa empresa então ele tem todo um suporte da nossa equipe e graças a Deus a gente tem tido o feedback dessas pessoas quando são empregadas de dizer para nós olha fui aprovado no emprego então isso para a gente tem sido muito gratificante para além disso a gente tem aí as parcerias com algumas empresas com a CDL com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico através do secretário Mário a gente tem feito algumas parcerias e tem avançado na perspectiva da inclusão produtiva inclusive junto com a Universidade Federal com a UFRJ a UFRJ tem um projeto de extensão conosco que é o estudo da inclusão produtiva e dessa temática que é uma temática difícil de se discutir a gente tem feito um estudo da inclusão produtiva no nosso município e eu acho que a gente tem avançado muito nesse ponto de vista firmado algumas parcerias algumas frentes de trabalho que logo logo vocês ficaram sabendo aí que estará nas nossas redes sociais as novidades a respeito aí da inclusão produtiva e por último que não posso deixar de falar que eu acho que é uma temática do momento Adriano que foi o momento da pandemia a gente teve um crescimento enorme né de insegurança alimentar da nossa população a gente viu um desemprego em massa a gente viu empresas se fechando pessoas sendo mandadas embora por conta da pandemia então a gente sofreu isso na pele a assistência social ela não fechou a porta dia nenhum se tem uma política que não trabalhou em home office fomos nós a saúde também não trabalhou em home office a gente estava na linha de frente aí no combate mesmo a luta da pandemia e a gente viu aí o crescente da insegurança alimentar então a secretaria criou algumas estratégias no combate ou no enfrentamento né ou na minimização da pobreza nesse momento né então a gente tem hoje o banco de alimentos que é um equipamento público onde a gente trabalha em parceria com as organizações sociais mas a gente tem o projeto que é municipal que é o programa da primeira infância protegida na assistência social então tem tem o acompanhamento domiciliar dessa dessa das crianças de 0 a 6 anos quanto das grávidas e dentro do projeto do Pipas que a gente chama de Pipas que é a sigla dele né dentro do Pipas a gente tem o Mamãe Presente onde as gestantes são acompanhadas e durante o ciclo de acompanhamento delas no finalzinho do ciclo ela recebe o enxoval para o bebê a gente tem o Sexta Verde que inclusive amanhã nós estaremos distribuindo o Sexta Verde se Deus quiser o Sexta Verde é uma cesta de frutas legumes e verduras para a nossa população porque são ingredientes que não compõem uma cesta básica tradicional né e a gente sabe que nem só de arroz e feijão viver ao homem né a gente precisa de outras coisas e esse projeto da Sexta Verde muito nos orgulha também poder participar ter esse projeto na nossa secretaria a gente dentro do Pipas também a gente tem o Paternidade Responsável que aí é um tema inclusive que você gosta muito Adriano que a gente discutir a paternidade né a gente discutir isso é a violação do direito das crianças de não ter o nome do pai na sua certidão ou não ter o seu pai biológico e muito menos o afetivo reconhecido como pai a gente tem dialogado aí com as escolas e isso tem sido um sofrimento para as nossas crianças não poder apresentar alguém como como seu pai né independente seja sanguíneo seja afetivo então a gente tem trabalhado isso que é o fortalecimento de vínculo da paternidade né então nós temos incluído o nome de pais nas certidões de nascimento dessas crianças e isso tem trago resultados positivos do ponto de vista psicológico das nossas crianças a gente tem visto o avanço em relação a isso a gente junto com o Tribunal de Justiça a nossa equipe participa do projeto Amparando Filhos que junta todo esse contexto né que é a questão da paternidade da maternidade então isso tem sido algo bem gratificante para nós inclusive a gente já tem um book dos pais que desejaram reconhecer os seus filhos tanto pais biológicos como pais afetivos que hoje é possível inclusive hoje é possível a criança ter o nome de dois pais inclusive na certidão seja ele o afetivo e o biológico né se for decisão deles de mesma forma seja a configuração da família se ela não for casal heterossexual se ela for um casal homossexual da mesma forma ela tem o direito de ter ali o nome ou de duas ou de duas mães ou de dois pais nessa certidão então nós temos trabalhado isso que é a garantia do direito sobretudo o direito de existir porque a gente passa a existir através de um documento civil né no nosso país é isso você passa a existir quando você apresenta o seu documento civil e o documento civil que você diz que você existe é a certidão de nascimento então a gente tem trabalhado nessa perspectiva tem sido muito gratificante e só para finalizar e para nos orgulhar né a gente nós temos o primeiro serviço de proteção social básica e proteção social especial no domicílio do estado do Rio de Janeiro né que é o serviço tipificado ele está na tipificação nacional dos serviços assistenciais que foi uma tipificação é onde define o serviço da assistência social isso acontece em 2009 né que a gente consegue estabelecer quais são os serviços da assistência social de fato né porque a gente historicamente a assistência social era aquela que o que ninguém faz joga lá na assistência a assistência tem que fazer então não é assim a gente tem serviços específicos né e a tipificação ela define isso para nós ela nos normatiza isso e aí a gente tem o PSB no domicílio que é um atendimento específico para idoso e para pessoa com deficiência no domicílio então esse usuário que não pode chegar ao equipamento o equipamento vai até ele então aquilo que a gente oferta no equipamento para idoso e pessoa com deficiência que não consegue acessar o serviço esse serviço vai para a casa dele dentre esses serviços os de convivência e fortalecimento de vínculo as oficinas culturais esportivas também vão para dentro do domicílio e aí hoje orgulhosamente a gente disse que a gente também tem nos nossos equipamentos as oficinas de geração de renda né a gente tem alguns crazes isso aí está no nosso Instagram nas nossas redes sociais a divulgação do que a gente tem nesses equipamentos e graças a Deus hoje a gente ainda precisa avançar nós ainda precisamos melhorar mas do que nós pegamos né no início do governo do Rogério Lisboa quando a gente iniciou a gestão e a gente hoje com muito orgulho disse que a gente o avanço que nós tivemos na política de assistência social foi um avanço significativo eu sou suspeita a dizer porque eu sou a secretária e eu vou sempre defender o melhor serviço aqui para nós mas convido a todos a conhecer aí os serviços da assistência social visitar os nossos equipamentos eles estão abertos à visitação né e eu acho que isso é importante porque a política ela é construída a várias mãos dentre elas o usuário ele é também protagonista dessa política e é para ele e por ele que nós estamos lá então que ele possa acessar o serviço que a sociedade possa conhecer e nos ajudar aí a divulgar acho que é um pouco disso tudo aí eu gosto de falar bastante Adriano olha não graças eu te agradeço muito Elaine e tenho muito orgulho que na cidade apesar de eu me considerar um cidadão baixada achar que toda essa região que é meio minha área eu sou de Nova Iguaçu e eu sempre torço pelo melhor para todos os lugares eu fico muito feliz por exemplo eu mesmo apesar de ter uma relação de amizade de convívio de respeito profissional e militância eu mesmo estava a par de toda essa rede que foi montada e que é muito importante a gente expor isso Elaine porque a falta de informação a falta das pessoas daquele comundo da pessoa que está lá na conta que a gente mais precisa e você sabe tanto melhor do que eu às vezes a pessoa passa naquele depois você vai mandar o endereço ali de onde está a secretaria passa naquela esquina que está criatizada as pessoas às vezes não entram nós já tivemos várias situações de procurar a instituição e não caminhar mais duas quadras três quadras e entrar numa fundação Leão 13 ou no centro pop que funcionava perto da nossa instituição na época na antiga sede da Concausa então eu acho que um dos papéis nossos olha gente tem política pública está aí há duras penas enfim está sendo construída constantemente consolidada então assim fico muito feliz de saber isso tudo inclusive eu acho que vale a pena outras conversas que a gente possa vir a ter para entrar em detalhes sobre cada traçado desse claro isso é importante a gente debater cada política dessa que existe para as pessoas se apropriem e cobrem também mas antes de cobrar saber se elas existem como está funcionando a gente queria só falar um pouquinho do pessoal que está mandando mensagem aqui o Rogério Bernardo a Thaisa Miranda o Bruno Macena o Sandro Vieira a Adileia Félix Rogério Bernardo eu falei José L. Conrado Cleide Sanzi Luiz Rabelo Cássia Rocha Marcos Paulo Luiz Rabelo já foi Ilma Gomes Dandara Correia Edileia Félix Miranda Geiso Conrado Dileia foi minha aluna beija Dileia ela falou aqui tem um monte aqui a gente está no horário avançado não vai dar para a gente falar tem um monte de gente que agradecendo Rogério Cordê na agência Sandro trabalha também na agência inclusive tem um projeto maravilhoso para a juventude Sandro está nele também a juventude protegida na assistência social que eu não falei dele me perdoe nada a Gileia Félix Thaisa Miranda Emanuele Cavalcante Cleide Sanzi já falou então assim eu acho que Elane que a gente pode até sazonalmente marcar uma conversa a gente combinar para independente de hoje você estar no poder público para como profissional a gente expor detalhar o que são essas políticas para as cidades que tenham ou não tenham é trocar essa informação é contribuir com os nossos porque não há não há fronteira quando você tem um caso de violação para situações de vulnerabilidade e falando um pouco sobre a questão de vulnerabilidade queria que você detalhasse um pouco mais a questão da área do trabalho porque a gente passou passa ainda por uma crise decorrente a uma série de motivos mas muito agravada pela questão da pandemia todo mundo tem gente que perderam pessoas que além dessa grande perda pessoas tem essa discussão entre o que era mais válido manter o CPF e o CNPJ é uma discussão horrorosa que lamentavelmente foi colocada na sociedade e que na verdade a gente está dentro de uma grande tragédia nacional e que esse momento que era mais necessário a solidariedade a gente fica em discursos antagônicos e que na verdade só tem um lado que perde somos nós que somos moradores especialmente lugares como a Baixada Fluminense então a gente teve muita gente que perdeu o emprego muita gente que tinha seu trabalho informal ou tinham negócios tinham pequenos empreendimentos que passaram dificuldades grandes e aí isso aumentou muito esse nosso abismo de desigualdades e criou essa situação de agravamento do acesso ao trabalho ou mesmo a geração de trabalho e renda eu queria para a gente encaminhar para a gente não demorar muito a gente depois pode voltar marcar outras conversas até eu quero pedir uma desculpa para o professor Peter Sanna que ele pediu para participar da live para conversar com a gente só que como nós falamos antes cheguei em cima da hora aqui e tal e eu não mandei o link para ele não falei para ele participar eu peço desculpa ao Peter aliás o Peter foi um grande provocado o Peter é professor de história e filosofia está fechando o doutorado dele Elaine sobre a produção intelectual do Dom Adriano Hipólito não sobre a história mas o que que o Dom Adriano escrevia enquanto artigos enquanto poesia é muito legal e o Peter foi um grande amigo nosso ele provocou inclusive que a gente retomasse uma frente de trabalho que é o Memória e História então peço desculpa o Peter ele queria estar conversando com a gente aqui eu cometi sem delicadeza com ele mas olha só Elaine falando especificamente sobre a questão dessa frente do acesso ao trabalho e geração de trabalho e renda conta um pouquinho disso daí para a gente ir encaminhando para o final como é que está funcionando isso lá na Secretaria depois a gente vai ter outras oportunidades de falar de outras políticas mas especificamente dessa claro a gente eu já falei aqui a gente tem hoje o posto do Cine né ele é coordenado lá pelo seu Edson um parceirão nosso lá um trabalhador incansável junto com a sua equipe e aí ele trabalha em conjunto com a agência Nova Iguaçu de Oportunidades onde o nosso pessoal está aí né assistindo a gente tem o Banco Nacional o Banco de Empregos né então a gente faz o cadastro diário surgem vagas ou Adriano de trabalho e a gente tem uma dificuldade muito grande que é agora a nossa luta é o que a gente está tentando aí com o Sistema S e aqui eu quero até agradecer a Cláudio Rosenberg e parabenizá-lo que hoje é aniversário dele né do presidente da CDL e tem sido um grande parceiro da gente quem tem feito aí uma articulação junto com o Sistema S para nós porque a gente não tem muitas vezes mão de obra qualificada para as vagas que aparecem no mercado de trabalho então lamentavelmente às vezes acontece isso de ter empresas que nos procuram que cedem as vagas e a gente não consegue preencher a vaga porque a gente não tem no nosso banco de dados pessoas naquela qualificação então a gente tem feito hoje um trabalho que é por isso a agência é importante porque a agência escuta esse usuário a gente a agência escuta esse trabalhador entende qual que é a demanda dele qual é a dificuldade dele do ponto de vista da qualificação profissional para que ele seja qualificado para que o que o nosso mercado de trabalho tem a oferecer a gente consiga atender esse trabalhador então tem sido um conjunto entre a política de assistência social e a política de trabalho e renda do ponto de vista da qualificação profissional e do encaminhamento ao trabalho e renda oficialmente a gente tem tido resultados e confesso a vocês que no dia de hoje quando eu recebo a mensagem de que um foi empregado eu me dou satisfeita porque é um momento difícil demais da gente falar da empregabilidade sobretudo do trabalho formal então a gente tem conseguido aí com muita dificuldade abrir essas frentes e quem quiser o Cine funciona todos os dias na sede da Secretaria de Assistência Social que fica na rua Doutor Luiz Guimarães 956 é a rua da fornecedora Chatuba eu faço aí a propaganda da Chatuba sempre que eu dou essa como referência é um prédio de esquina é um prédio bem grande e o Cine funciona todos os dias e a gente faz ali o cadastro do emprego encaminha para a agência imediatamente a agência faz o acompanhamento a agência tem um instrumento chamado PIA que é o acompanhamento individual do usuário e ele é acompanhado desde esse primeiro processo até se Deus quiser a finalização que é o emprego dele então eu também não posso deixar aqui de falar do NAC me perdoe rapidamente eu falarei Adriano mas o NAC porque ninguém faz nada nesse mundo sem documento e o NAC é o núcleo de atendimento ao cidadão hoje dirigido pela Laila que é uma grande parceira nossa ser funcionária da secretaria a gente tem parceria com a Defensoria Pública nós temos parceria com a Secretaria de Estado de Transporte onde a gente ali tem o DETRAN o posto do DETRAN a gente faz identidade a gente tem ali o Vale Social que é a garantia do direito do transporte às pessoas que precisam fazer tratamento de saúde as gratuidades para a certidão de nascimento as buscas de certidão de outro estado é KINIS é habilitação para casamento a gente tem enfim tudo que é do ponto de vista da documentação civil é trabalhado ali no NAC bem como os pequenos processos que a gente tem acesso junto à Defensoria porque a Defensoria é a nossa parceira e a gente também não pode deixar de falar do trabalho do comitê de subregistro civil que hoje a presidente é uma servidora é a Cileide e a gente por incrível que pareça a gente ainda tem no nosso município pessoas que até o dia de hoje não foram registrados sequer pela primeira vez sequer conhecem seus pais sequer conhecem suas histórias e a gente tem conseguido através do comitê dar a cidadania conceder a cidadania efetiva a essas pessoas que é sobretudo de direito delas e aí faço a propaganda aqui do artigo que eu escrevi e está publicado pela PUC que é o direito de ser pessoa que é onde a gente estuda o direito de existir que existe através da certidão de nascimento isso é um pouco dos serviços que a assistência social tem que com certeza eu esqueci de alguma coisa e depois alguém vai puxar minhas orelhas Elayne muito obrigado eu que agradeço a primeira de eu acho que várias conversas e é interessante assim as vezes os mais próximos a gente acaba não buscando é verdade agradecendo que bom que é por exemplo a situação da conversa com a Ana Trigo poxa tem Elayne tem outras tantas pessoas que estão no poder público que eu acho que antes mesmo da cobrança eu acho que o papel da gente que está a metade no poder público é metade do movimento social mas enquanto movimento social e como esse mediador pelo menos que eu pretendo ser como um articulador dentro desse 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 meio é fazer com que promover que essas essas políticas que existem né mostrar para as pessoas que elas existem né contribuir para que ela de alguma forma para que elas funcionem de maneira melhor que hajam troca de informações porque eu considero essa nossa região como uma coisa única a Baixada Fluminense eu considero apesar de algumas distâncias né como uma uma coisa muito é um território com uma característica muito específica então eu acho que quando a gente tem bons exemplos principalmente na política pública como está acontecendo aqui no caso do Novo Iguaçu a gente tem que dividir isso não como uma disputa política e sim como um exemplo que a gente pode pegar e se adaptar conforme cada território apesar de sermos muito parecidos cada uma das cidades tem suas características então a nossa vontade aqui é fazer exatamente essa ligação essa interlocução porque muitas vezes a gente que já esteve dos dois lados no balcão a gente tem aquela batida diária e não consegue falar com o vizinho dividir ou até consultar então eu acho que o papel da sociedade civil como um todo não só da cobrança daquela que a gente tem que cobrar de fato com a sociedade civil é de você dividir as boas práticas dos saberes das experiências então eu acho que essa conversa nossa aqui é a primeira de vários porque é muito necessário a gente detalhar eu mesmo não tinha conhecimento da vastidão dos serviços da vastidão dos serviços oferecidos por essa política nem quais são os serviços com essa vastidão também que bom que está acontecendo que a prefeitura de Nova Iguaçu através da Secretaria de Assistência está oferecendo para a nossa gente então eu queria te agradecer muito mais agradecer todo mundo que está mandando a mensagem aqui e aquece o coração nessa noite fria essa nossa conversa tá bom então Lani muito obrigado para dar a saidinha para os meus ex-alunos que estão comigo aí tá obrigado aí eu mandei tem um monte de gente que depois você vai ver tem um monte de gente que a gente tem um grupo até o dia de hoje da minha primeira turminha então lá obrigada gente só faz uma vez passa novamente o endereço lá do da Secretaria de Assistência por favor ok e se tem algum telefone por favor o endereço se tem algum telefone central que possa possa ser dividido se tem isso ou se realmente está segmentado se alguém que tiver aí da Secretaria me lembrar aí o telefone lá da recepção me fala pula essa parte pula essa parte então não fala só novamente quando é da referência do endereço eu não tenho o endereço é rua Doutor Luiz Guimarães 956 na rua da Fornecedora Chatuba é a antiga rua 13 de maio não tem erro tá bom gente muito obrigado Elayne obrigado obrigado a vocês aqueceu o coração aqueceu o coração hoje e daqui a pouco a gente fala aqui depois de encerrar a live tá bom muito obrigado todo mundo está ligado aí e vamos compartilhar lembrando que esse conteúdo ele vai ficar disponível aqui no Facebook da Concausa também posteriormente o mesmo vídeo vai estar no canal Coisas Boas da Baixada vai ser repostado lá esse mesmo vídeo também vai para o YouTube da Concausa e para o IGTV do Instagram tá bom e posteriormente alguns assuntos aqui segmentados vão estar em vídeos menores até que as pessoas possam dividir isso com outras pessoas né que a gente possa espalhar esses vídeos né falando sobre as polícias de assistência que a gente tem aqui na cidade de Nova Iguaçu que é a nossa Baixada Fluminense gente muito obrigado e boa noite para todo mundo obrigado a todos obrigado Adriana